Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, cada vez melhor. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser breve, é só para dar uma pequena demonstração que é o sistema que vivemos. O sistema é cruel, o sistema é bruto. Ontem, o presidente Bolsonaro foi visitar a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. A Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, pessoal, para quem não conhece, é uma das regiões mais violentas em todo o estado do Rio de Janeiro. E onde acontece o maior número de homicídios por parte da polícia com as pessoas carentes daquela região que vive comunidade. Isso aí não vai entrar no mérito, porque todos nós sabemos, está sempre na mídia, a polícia que mata trabalhador, polícia que mata dona de casa, polícia que mata criança, tudo em comunidade. Isso aí é de conhecimento geral da população brasileira. Mas o que me chamou a atenção, e confesso para você que eu estou super preocupado com o futuro desse país. olha em que ponto chegamos. O sistema é tão cruel, o sistema é tão podre, que faz com que trabalhador seja contra trabalhador, negro seja contra negro e por aí em diante. Esse é o sistema que envolve as pessoas, ontem eu assisti por mais de uma vez, porque eu não acreditei na cena que eu vi ontem. O Bolsonaro, em seu discurso para a reeleição, ele falou para os seus seguidores, a maioria ali tudo ser gente simples, gente humilde, gente que não tem o mínimo de assistência social por parte do Estado, mas estavam ali. Tudo bem. Bolsonaro falou, pessoal, no seu discurso, caso você não tenha visto, pode procurar que você vai encontrar nas redes sociais. Que se ele, o Bolsonaro, for reeleito, ele vai mandar, e já nos primeiros dias de seu novo mandato para o Congresso Nacional, projeto de lei, de exclusão, olha só, de exclusão de licitude, de policiais em serviço. Quando ele falou isso, todos ali começaram a aplaudir. Eu falei, eu não acredito no que eu estou vendo isso. Não acredito nisso. Muitos ali aplaudiram, porque não sabem nem o que significa esse projeto de lei que ele se feriu. Excludente de licitude, pessoal, eu vou explicar para você. Excludente de licitude significa o quê? Que o policial em serviço vai poder matar, e não vai ser processado, não vai ser responsabilizado criminalmente pelo homicídio que ele vem a cometer. Isso contra bandidos, isso contra trabalhador, isso contra dona de casa, isso contra criança. Mas, se qualquer policial matar alguém em serviço, ele não vai poder simplesmente ser responsabilizado criminalmente com esse projeto de lei que o presidente vai mandar para o Congresso Nacional. E sabemos que, se ele mandar esse projeto de lei para o Congresso, vai ser aprovado. Porque ele está pagando caro, muito caro, para ter o apoio da Câmara dos Deputados de Brasília, e muito mais agora no próximo mandato, porque a bancada do PL, ele conseguiu eleger boa parte da Câmara dos Deputados de Brasília, significa o quê? Que agora que ele vai aproveitar mesmo, que ele vai aprovar mesmo, tudo que ele mandar para o Congresso vai ser aprovado. Até porque existe o orçamento secreto, né? Então, o que me chamou a atenção foi o povo que potencialmente pode vir a ser vítima de um homicídio por parte do policial e aplaudiram. Eu fiquei imaginando, digo, olha como o sistema é cruel, como o sistema é bruto, faz as pessoas aplaudirem um projeto de lei que vai fazer com que muitas daquelas pessoas ali sejam a próxima vítima do abuso do Estado. Isso me chamou a atenção. É muita inocência o povo aplaudir um projeto de lei desse, já que o Estado é que tem que preservar pela vida dos seus cidadãos. Só que, nesse projeto de lei, é o contrário. O Estado vai ter carta branca para matar. Lembra daquele caso lá do Nordeste, que os policiais da PRF colocam um cidadão trabalhador dentro da viatura e jogou bomba de galha primogênia e o rapaz morreu? Hoje eles estão sendo responsabilizados, estão sendo processados. Se essa lei tivesse já entrado em vigor, aqueles policiais que mataram aquele cidadão, ia estar livre, leve, leve e solto, como se diz. É isso que você que mora em periferia, porque esse tipo de violência só acontece em bairro periférico, em comunidades carentes. Em bairros nobres não se vê isso, em cidades nenhuma do Brasil. É de lamentar. Outra coisa também que o povo aplaudiu, ele falou que vai mandar um projeto de lei para o Congresso também, para aprovar a redução da maioridade. Bem, isso causa mais perplexidade ainda. Eu, particularmente, sou contra a redução da maioridade. Antes do Estado brasileiro punir esses adolescentes e até crianças, o Estado brasileiro tem que criar mecanismo para que esse jovem da periferia, esse adolescente, essa criança, tenha uma boa educação, tenha uma boa cultura, tenha uma família estruturizada, tenha uma família organizada. O Estado, antes de diminuir a maioridade, tem que proporcionar possibilidade para os jovens serem alguém, serem uma pessoa decente na vida. Só que o Estado não proporciona nada, não dá possibilidade nenhuma para os jovens da periferia ter possibilidade de ser um cidadão do bem. E é isso que eu não concordo com isso. E se essa lei da menoridade for aprovada, aí é que o tráfico vai recrutar crianças muito mais novas. Então, não resolve. O problema da violência não é a menoridade diminuir a maioridade. O problema da violência é a geração de emprego. Porque, você veja, ele já falou que se for eleito vai mandar esses dois projetos de lei para a Câmara do Deputado. Mas ele não falou e não fala que vai mandar um projeto de lei para o Congresso para gerar novos postos de emprego para o cidadão, para melhorar a educação pública, para melhorar a saúde pública. Ele não fala em nenhum momento nisso. O que ele fala é isso. O povo já não tem nada. E o pouco que tem, ele vai tirar. Segundo ele, se for eleito, ele vai tirar. Então, você, meu amigo e minha amiga, que eventualmente seja preto, seja pobre, mora em periferia, mora em comunidade, mora em favela, eu lhe peço, você corre um sério risco de você ser vítima da própria lei que você está apoiando e aplaudiu esse cidadão divulgar como se fosse coisa importante. O pessoal não, o povo brasileiro atualmente não precisa de projeto de lei desse tipo, dessa forma. o povo precisa sim de projeto de lei que venha melhorar a educação, venha gerar postos de emprego. O povo brasileiro precisa de projetos de casas populares, de moradias populares, de moradias dignas. O povo é fundamental. O povo precisa de um projeto de lei que reduza realmente, não como o presidente está falando, que reduza os impostos, os encargos federais sobre os gêneros de primeira necessidade. É isso, é urgente. Essas áreas que eu citei que são urgente. não projetam o absurdo de lei desse, de escrutento de licitude, porque policial vai poder matar à vontade e não vai sofrer consequência nenhuma de diminuir a maioridade. Antes de você fazer isso, de um Estado fazer isso, proporcione educação, proporção segura. em contramão disso, o próprio governo cortou verba da educação, da saúde pública, acabou com o programa Minha Casa Minha Vida é casa verde e amarela. Então, é por isso que eu sempre falo que o sistema é bruto, o sistema é cruel, o sistema não tem dó do povo brasileiro em geral, principalmente quando se trata do povo pobre, humilde, do negro, que é a sua grande maioria que vive nas grandes comunidades, nas grandes periferias do Brasil afora. Então, eu venho aqui e esse vídeo, a finalidade desse vídeo é para, caso você que esteja vendo esse vídeo aplaudir o presidente, eu tenho certeza que você aplaudiu porque você não sabia do que se tratava esse projeto de lei de escrutento e de licitude das polícias de todo o Estado brasileiro. Agora, o Estado vai poder matar através de seus policiais e não vai haver nenhum processo, ninguém vai ser penalizado por essas mortes. É um absurdo. Uma sociedade com esse projeto de lei aprovado, essa só sociedade vai sofrer. O povo vai sofrer cada vez mais. O povo está perdendo até sua dignidade com o atual governo. E quando nós pensamos que o governo já tinha tudo que tinha de fazer contra o povo trabalhador, surge mais esse, surge mais essa ideia de projeto de lei de escrutento e de licitude para os policiais. Já imaginou você como eu preferia se os policiais hoje entra aí nas comunidades, nas favelas do Brasil como cães ferozes, atirando em tudo quanto é ligado, em tudo quanto é gente, imagina eles sabendo que eles não vão ser mais responsabilizados criminalmente por homicídio que eles possam vir a cometer. Imagina a canificina que não vai ser nas comunidades do Brasil afora. por esse motivo eu não sou de ficar no muro. Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que eventualmente more em periferia, more em comunidade carente, que não volte nesse senhor. Você tem uma grande oportunidade desse projeto absurdo da escrutenta e da maioridade você tem grande oportunidade no próximo dia 30 de não deixar esse projeto de lei vir a lei. E a oportunidade é não votando nesse cidadão Bolsonaro. Ele já mostrou que ele não é digno do seu voto, não é digno de confiança, ele já mostrou forte ligação com a milícia, tanto que em todas as comunidades de Rio de Janeiro que é dominada pela milícia, esse cidadão Bolsonaro no primeiro turno teve 95% de voto. Inclusive, incrível que foi todas as comunidades do Rio de Janeiro que é dominada pelo crime organizado, pelas milícias, foi justamente dessas comunidades que ele teve quase 100% dos votos. de votos. Então, eu não fico em cima do muro, eu estou fazendo esse vídeo primeiro para alertar vocês e segundo para que nós não vamos, para que a gente não possa ver cenas de novo de cidadão trabalhador sendo morto pela polícia de forma cruel. Está na nossa mão, está na sua mão, está na minha mão. só por esse comício dele no Rio de Janeiro, mesmo se eu fosse votar nele no segundo turno, ele já iria perder meu voto. Por isso, esse vídeo é final, a finalidade desse vídeo é essa, orientar e alertar vocês de comunidade, de pobre, de periferia, de favela do Brasil todo. Vocês votando nesse cidadão vão estar assinando a própria sentença de morte de vocês em todas as periferias do Brasil. Então fica aqui o meu alerta e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui, tchau.